Hoje eu vou contar pra vocês a história do meu livro preferido, que tem dragão, tem princesa, tem drama, tem aventura, tem tudo nesse livro, vale muito a pena ler. Vem comigo! Olá, gente, tudo bom? Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu livro preferido, que é A História Sem Fim, do Michael Landy. É um livro que eu amo demais, acho que nunca eu vou conseguir dar esse livro pra ninguém. Bom, meu nome é Thalita e eu tenho um problema, eu não consigo, eu sou acumuladora de livros. A História Sem Fim conta a história do Bastian, que é um menino, que é um menino gordinho, muito medroso, que não consegue lidar muito bem com as outras crianças. E tem alguns problemas com relação à comunicação com o pai, ele não consegue muito bem falar com o pai dele sobre os seus sentimentos e tudo isso. Até o dia que ele entra numa livraria, na qual ele sempre frequenta, que é diferente um pouquinho a história do livro e a história do filme. E ele, nessa livraria, ele descobre um livro grande, com uma capa de couro e um símbolo com duas cobras, uma gordinha do rabo da outra, de ouro. Eu acho muito interessante que uma forma deles mostrarem pra gente o que se passa na vida real e o que se passa em fantasia, foi com as cores das letras. E tudo que é vermelho se passa na vida real, no nosso mundo, no caso. Então, o livro começa todo em vermelho e depois existem algumas partes onde o mundo de fantasia se choca com o mundo do Bastian e eles começam a interagir. Chega um dado momento do livro em que o Bastian vai pra fantasia. E ele encontra o Atreio, que todo mundo que viu o filme da História Sem Fim conhece. E aí, o Atreio, na verdade, é o ser que ele mais acha foda, porque é um guerreiro e coisa e tal. Então, o Bastian sendo aquele menino todo assim, quer ser o Atreio. E aí, a história é uma história muito legal, tem muitas criaturas diferentes. O Michael Ender constrói todo o mundo. Esse é um livro que eu gosto muito, porque é um livro que eu passei praticamente a minha adolescência lendo. E eu sempre curti esse filme antes de ler o livro. E se você já viu o filme, para de chamar o Falkor de cachorro. Ele é um dragão, dá sorte. Tudo bem, os caras fizeram ele parecer um cachorro. Porque o carinha vai lá e dá com a sua orelhinha e ele fica todo... Mas assim, ele é um dragão, ok? Estão entendidos agora? Vamos parar de chamar a porra do dragão de cachorro. Obrigada. O que eu acho mais legal desse livro, além, claro, dos personagens de ter dragão e de ter aventura, é quem é o vilão. Não posso falar, porque é um spoiler grande. Mas o vilão é um vilão, assim, filosoficamente... Nossa! Filosoficamente. Claro, agora todo mundo vai querer ler o livro, né? Porque eu falei que o livro é filosófico. Mas o livro é bom, tá? Assim, mas o vilão, ele tem uma coisa, assim... Lê, gente. Lê que vocês vão gostar. Vale a pena. Muito bom. Eu dou 50 mil estrelas pra ele. Ele é um livro sensacional, de uma riqueza de detalhes e uma... Eu acho que vale super a pena ler o livro, em qualquer idade. Se você já é adulto, vale a pena pra você ver um personagem bem construído, um mundo bem construído. Esse livro aqui é a edição da Martins Fontes. Eu acho que até hoje eles fazem esse livro. E, assim, gente, é encantadora a história. Vale super a pena e eu super recomendo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Esse livro é um livro que vale realmente a pena. E, se você tem outros livros pra indicar, outros livros que você gostaria que a gente fizesse... Que a gente quem? Só tem eu aqui, né? Se você gostou do vídeo, vocês, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E, se tiverem outras indicações de outros livros, podem escrever. Fiquem à vontade. O canal é nosso. Um beijo, gente. Tchau, tchau.